Ao entrar na Assembleia Legislativa do Paraná, nos deparamos com a gravação do programa Comunicação e Arte na Alep. E com essa música boa, não tem como deixar de acompanhar os bastidores do programa. Por isso, vamos lá! O rock, ele continua firme e forte, como sempre foi. Hoje, com todas as mídias sociais que a gente tem, todo mundo é mídia. Todo mundo tem um salar, todo mundo pode fumar, todo mundo pode fazer o que quiser, né? E tem gosto pra tudo. Basta você ir atrás do público certo, que não tem esse é melhor do que aquele, esse é pior do que aquele. Tem espaço pra todo mundo. É só fazer sério, focar, respeitar o público, que a coisa funciona. Servidores, assessores, parlamentares e visitantes da casa aproveitaram o som para um momento de descontração. O Aurélio Valle tocou só clássicos do rock, mas não foi só ele, não. Quem assistia também deu uma ajudinha. Teve Beatles, Creedence, Bon Jovi, Pink Floyd, só musicaço. Isso é um pouquinho de como será o próximo Comunicação e Arte na Alep. O programa completo você confere na TV Assembleia durante a programação e no canal do YouTube. Aplausos